Oi, Serra! Tudo bem, e você? Tudo bom, cara? Fala, meu querido! Você é um imitador impecável. Tô fazendo a propaganda dele, porque eu vi ele imitar. O Lula. Já te imitou? E o ministro Marco Aurélio, imbatível. Você falou que fez campanha pro Carioca de imitador. E para de uma sefaria? Não. E a pesquisa hoje, assustou? Eu não olhei direito a pesquisa. Você não olhou? O Aécio é o mais bem preparado, o segundo mais bem preparado que é. Na Olimpíada tem o primeiro. Já assustou? O Serra! O Serra! Responde pra gente aí, Serra! O Serra! O Serra! O Serra! Responde pra gente aí, Serra! E a pesquisa hoje, assustou? O Serra! O Serra! Responde pra gente aí, Serra! O Serra! Depois desse susto que você tomou, eu nunca mais preciso te entrevistar. Eu vou pegar esse gif animado. Eu vou ficar assistindo ele todo dia. Foi um susto ontente. Sério? O Serra! Quem tem mais cara de saúde? A Marina ou o senhor? O cara roubou uma entrevistada. O vesgo é chato pra caceta. Ele é. Mas valeu o susto. O vesgo é uma coisa boa. F*** aqui o marinho. O Serra! O cara tomou um susto que eu vi arcar a dentária inteira. Eu consegui me honrar o X do maluco. O negócio matou o véio do coração. O ver...